11 horas e 15 minutinhos, vem cá comigo, vem cá comigo que tem agora premiado, já ia dizer agora é festa viu, ia dizer agora é festa, mas não é agora é festa não, é nosso agora premiado, a gente tem aqui ó, Carol Build Center, olhando pra lá carinha, a pessoa sabe que não tem ninguém lá, mas a pessoa tem que olhar, olha só gente, Carol Build Center, porque lugar de mulher bonita tem nome e endereço certo, pra ganhar o seu vale presente do que é a Carol Build Center de hoje, você vai ligar pro 3307-3950, lembrando 3307-3950, não adianta tentar os outros números não tá, esse número é o exclusivo pro Agora Premiado e é por ele que você participa dos nossos prêmios do Agora Premiado, quer saber onde é a Carol Build Center, como é a Carol Build Center, roda o VT. Salão de beleza Carol Build Center, onde você transforma o seu visual, trabalhamos com serviços de cabelos em geral, feminino e masculino, manicure e pedicure, designers de sobrancelhas, maquiagem e muito mais, aceitamos todos os cartões de crédito, uma equipe capacitada espera por você, porque lugar de mulher bonita tem nome e endereço certo, Carol Build Center, conjunto João Bosco São José e Galeria Carrefour Ponta Negra, 32390515 ou 99229666. Vale presente no valor de 100 reais pra você que é telespectador fiel do nosso programa da comunidade do nosso Agora, viu? Liga 3307-3950 pra poder participar. Gente, olha só, são 11 horas e 16 minutinhos, você que tem do outro lado, vamos lá falar de saúde. Ontem foi dia da hipertensão e você sabia que uma pesquisa recente do Ministério da Saúde mostrou que o brasileiro tá cada vez mais hipertenso? Só aqui em Manaus, mais de 150 mil pessoas descobriram no ano passado que sofrem com a hipertensão, com a pressão arterial. E a gente vai trazer agora essa reportagem da Priscila Mello aqui na tela, que é pra gente ficar de olho na nossa saúde. A saúde da gente tem que ser uma poupança que a gente vai colocando, guardando, pra no futuro a gente não precisar de ninguém. Porque não tem coisa pior que a gente estar lá na velhice, dependendo do filho, dependendo dos amigos, dependendo não sei de quem. A gente tem que se cuidar agora enquanto tá novo, enquanto tá jovem, pra no futuro ter qualidade de vida quando a gente estiver na terceira idade. Vamos acompanhar a reportagem da Priscila. Dona Rosineres descobriu que tem hipertensão há 23 anos e já aprendeu como controlar a pressão alta. Se a pessoa tomar direito e remédio, a pessoa não sente nada, mesmo que você não tenha nenhuma doença. As pessoas consideradas hipertensas são aquelas que sempre têm a pressão igual ou maior que 14 por 9. Mas muita gente nem sabe que tem a doença, por isso é preciso ficar atento. Imediatamente a gente já começa a trabalhar com um mapa de atendimento, que é um mapa que nós fazemos durante uma semana a verificação da pressão desse paciente, um controle. Pra poder realmente eu ter um diagnóstico se ele é ou não hipertensa. Dia de combate à hipertensão, várias atividades foram desenvolvidas. Oficinas de dança, educação alimentar e até palestras sobre como tomar os remédios. Tudo nessa UBS, no Educando, zona sul da capital. As complicações mais comuns causadas pela hipertensão são o infarto mais em homens e o derrame cerebral mais nas mulheres, além da uremia, deficiência no funcionamento dos rins. Segundo uma pesquisa da Sociedade Brasileira de Cardiologia, até agora mais de 108 mil pessoas morreram por causa de doenças relacionadas ao coração em todo o país. Já aqui em Manaus, segundo a Vigitel, só em 2016, 159 mil pessoas sofreram com a hipertensão. E como ela é uma doença que o paciente pode contrair ao longo da vida, o melhor mesmo é prevenir. É muito importante a prática de exercício físico, de uma boa alimentação. E pra aqueles pacientes que já tem, eles precisam cuidar também da medicação deles. Muitos às vezes falam, ah, hoje eu tô bem, eu não vou tomar medicação e aí eu demoro o perigo. Antes a pressão alta era mais comum em idosos, mas devido ao estilo de vida nada saudável de muita gente, os mais jovens também começaram a ter problemas de pressão alta. Aqui nós temos pacientes de adolescentes até a terceira idade com hipertensão, porque é uma patologia que está totalmente ligada, além do histórico familiar, com o estilo de vida. E os fatores que predispõem isso são obesidade, nós temos muitos adolescentes obesos, nos dias de hoje, com os produtos industrializados, alimentação inadequada, vida sedentária, estresse. Então é uma doença que está totalmente ligada com o estilo de vida. Hábitos simples que podem ajudar na prevenção da doença são diminuir o consumo de sal e praticar atividades físicas. Gente, olha só, toda vez que eu falo desse assunto, a gente até recebe algumas vezes crítica aqui no WhatsApp e tudo, né? Porque eu, por exemplo, sou uma pessoa extremamente preocupada com peso, não só por causa da minha atividade, mas principalmente por causa da minha saúde. Ter sobrepeso não é saudável. Ter sobrepeso não é saudável. Aí vai ter muita gente que vai dizer, não, mas eu sou um gordinho feliz, sou um gordinho saudável, sou um gordinho... Tudo bem, pode estar saudável hoje, mas ninguém me convence que estar com sobrepeso vai trazer a saúde para a pessoa até os 90 anos, 95 anos, até os 100 anos. O sobrepeso faz o corpo ficar sobrecarregado, por isso que o nome é sobrepeso. Traz prejuízo para os ossos, traz prejuízo para o coração, traz uma série de outras mazelas para a pessoa que não tem atividade física incorporada à sua vida e não tem o controle da alimentação. Não é fácil. Só eu sei, a batalha que eu travo todos os dias para poder cortar o sal da minha vida, cortar o açúcar da minha vida, cortar o excesso de comida, uma vida com excessos não é feliz. Em nenhum ponto o excesso de lazer faz com que a gente não evolua intelectualmente, excesso de comida faz com que a gente não tenha saúde, excesso de amor também tira a nossa saúde mental, excesso de... tudo que é excesso faz mal. Então a gente precisa tomar conta da nossa vida hoje, enquanto a gente está jovem, incorporar hábitos saudáveis, incorporar exercício, a prática de exercício pelo menos três vezes ao dia, incorporar a boa alimentação no nosso dia a dia. E o Cris está dizendo uma coisa interessante aqui, o Cris de vez em quando sai da minha defesa aqui, né? Ele está dizendo, não é a Márcia que está dizendo isso, são os médicos. Foi uma clínica que acabou de dizer isso. Então não adianta vir querer defender que o sobrepeso, ah, eu sou um gordinho feliz, sou um gordinho saudável, pode ser feliz. A gente é feliz realmente, a gente procura... A felicidade não está no peso, a felicidade não está no bolso, a felicidade não está no carro, não está na casa, a felicidade não está em lugar nenhum. A felicidade está dentro do nosso coração. Agora, que traz, que faz mal à saúde ter sobrepeso, isso aí é pacífico. E como o Cris muito bem disse, não sou eu que estou dizendo isso. Olha só, gente, você que tem do outro lado, olha aí. O que foi, Ingrid? Tu disse? Chama o quê? Pois é. Olha só, Bruno Fosseca. Bruno Fosseca vai vir agora lá do Parque do Idoso, que está acontecendo lá uma ação justamente para trazer saúde para esse pessoal da melhor idade, que é ativo, que dá muita lição na gente. E o Bruno está lá. Bruno, Bruno Fosseca. Cadê o Bruno? Bruno, Bruno. Bruno, tu sabe por que eu estou te chamando assim, né? Meu coração, valeu. Meu coração. O quê? Não sei por quê. Bate feliz. É isso aí, Márcia. Nós estamos ao vivo, direto aqui do Parque do Idoso, onde está tendo a campanha, né, a campanha nacional da hipertensão. É uma campanha nacional de hipertensão que é comemorada no dia 26 de abril. E aqui está tendo um mutirão, Márcia, um mutirão para a sociedade, da sociedade brasileira de cardiologia, né, orientando os idosos, orientando as pessoas sobre a hipertensão. A gente viu aí a matéria ainda há pouco, né, falando sobre a hipertensão. A gente ainda agora conversou com o cardiologista do SAC, que é do serviço, né, de atendimento de cardiologia aqui do Amazonas. Ele nos deu um dado, né, da sociedade brasileira de cardiologia aqui do Estado. Aproximadamente 600 mil pessoas já foram diagnosticadas com a hipertensão. O que é que causa a hipertensão, Márcia? É uma doença da circulação sanguínea, né, que quando alta ela pode causar derrame, entre outras várias doenças. A campanha nacional da hipertensão, Márcia, ela tem o tema Eu Sou 12 por 8, né, é uma campanha aí que vem trazendo aí as orientações pela cidade de Manaus sobre essa doença e que é muito séria e que muitas das vezes as pessoas não dão tanta importância. E um caso mais sério ainda é que não são só em idosos, viu, Márcia? Também em crianças tem crescido bastante, em adolescentes não tem um número exato. Mas a gente vai conversar agora com o doutor Frederico Santos, ele que é cardiologista do SAC. Doutor, hoje mais de 120 pessoas já foram atendidas aqui nessa orientação que vocês estão dando. Bom dia. Bom dia. Perfeitamente. A gente começou a campanha mais cedo, às 8 horas. Um pouquinho antes dessa atividade aqui a gente fez uma palestrinha, tirou dúvidas das pessoas, pediu participação, teve bastante participação, foi uma coisa bem interessante. E em seguida a gente pediu para eles virem para cá, para a gente fazer a ferição de pressão, registrar algumas informações e dar alguns esclarecimentos sobre o que é a doença, a importância de avaliar a pressão alta, que é esse o objetivo da nossa campanha, que durante toda essa semana vem falando sobre a hipertensão, sobre a pressão alta, vem trazendo as informações para expandir o conhecimento sobre a doença. Doutor, a gente tem algumas perguntas aqui mandadas pelo nosso telespectador do programa Agora. Agora, eles perguntaram, a Maria lá do Tancredo Neves, se a pressão causa algum sintoma? Normalmente a pressão é silenciosa. Os níveis alterados de pressão, normalmente a pessoa não vai sentir dor de cabeça, não vai sentir dor no peito, falta de ar, nada disso. Agora, em algumas situações, quando ela eleva muito, está muito alta, acima de 18, 20, você pode ter alguns sintomas, mas não são frequentes. Então, assim, ter dor de cabeça, ter dor no pescoço, sentir um mal-estar, isso não é relacionado diretamente a sintoma de pressão, porque ela é uma doença silenciosa e na maioria das vezes a pessoa não vai sentir absolutamente nada. O Francisco Freitas, lá do Jorge Teixeira, da Zona Leste, ele pergunta o que pode fazer para diminuir o risco. Bom, algumas medidas a gente pode tomar. Então, uma delas são as mudanças de hábitos que a gente tem. Então, por exemplo, reduzir o consumo de sal, que o brasileiro tem uma alta ingestão de sal, pelo menos o dobro do recomendado pela Organização Mundial de Saúde. Então, assim, reduzir o sal dos alimentos, ter uma vida mais saudável, fazer atividade física, praticar atividade física, sem exageros, moderar na alimentação de alimentos com muito carboidrato, que são as massas, os pães, as farinhas, macarrão, essas coisas. Parar de fumar, acessar o tabagismo, porque o fumo também aumenta os níveis de pressão. Os mandamentos aí, né, doutor? É, reduzir o consumo de álcool, que o álcool em excesso também provoca e piora a pressão alta. Então, são hábitos, mas que não servem só para pressão alta. Quer dizer, adquirir hábitos saudáveis vão servir para a melhora da qualidade de vida. Tá certo, doutor. A gente vai falar agora de um caso muito sério. Crianças e adolescentes também já estão com pressão alta, né, doutor? É, atualmente a gente vem observando, e alguns estudos já demonstram, que anualmente vem aumentando o índice de detecção de pressão alta em pacientes jovens, em pessoas jovens, tanto crianças quanto adolescentes. Isso já gira em torno de 5 a 10% atualmente da população da faixa etária. Então, o que é... E a alimentação mesmo, doutor? Por que nas crianças e adolescentes? Exatamente. Às vezes a criança já nasce com algum problema, com alguma doença. As mais pequenas, né, as menores, elas podem já ter nascido com algum problema que pode provocar pressão. Já as mais velhas, os adolescentes, eles podem já ter adquirido por consumo de sal, por mal hábito, por sedentarismo, por obesidade, que é muito comum, já está se tornando muito comum na criança também a obesidade. Então, isso tudo pode levar a pressão alta na criança, e por isso a importância de medir também na infância. Tá certo. Muito obrigado aqui pelas suas informações. A gente já volta a conversar com o senhor. Ainda há pouco, um homem de 27 anos, ele veio, mediu a pressão aqui, aqui, né, com essas pessoas, com a maioria estudantes de medicina, envolvidos na cardiologia. A pressão dele deu 14 por 8, ou seja, aí já é uma pré-hipertensão, e tem que se cuidar. A gente vai conversar agora com esse senhor aqui. Quanto foi que a sua pressão foi medida? Quanto que deu a sua pressão? Deu 17 por 9. Foi alta, né? É uma pressão alta? Foi, pressão alta. O que você está fazendo para se cuidar? Eu só tomando medicamento. Só tomando medicamento? É. Mas mede a pressão todos os dias? Como é que é? Não, dificilmente eu meço. De uma vez por mês, duas vezes, de dois em dois meses. Tem que se cuidar, né? Está alto, né? Está alto. E a senhora, como é que foi aí essa? Eu estou aqui para fazer uma entrevista. Ah, é para mim, então. Olha aqui, a senhora está ao vivo. Olha, você ainda vai ser atendida, então. Eu ainda não tirei minha pressão ainda. Mas como é que é a sua pressão, normalmente? Ah, minha pressão é normal. Ah, é normal? É, porque eu nunca, até agora, nunca tomei remédio para a pressão. Eu estou sempre fazendo exame, está dando normal, né? Então, eu não estou tomando remédio, não tenho pressão. A senhora está ótima? Estou, estou. Pronto, continua, vai dançar ali daqui a pouco? Ah, ainda vou dançar. Vai dançar, depois a gente vai dançar junto. Ah, eu vou gostar, eu vou amar. Ótimo. A senhora tem 84 anos, a sua pressão deu 14 por 5. 5. Segundo o médico, ainda é normal, né? É. Por o fato da sua idade. Isso, porque todas as vezes que eu tiro, tudo, o tempo deu normal. Agora que deu essa altura, mas tudo era, as minhas diziam que era pressão de criança, diz que era, porque tudo era normal. Ah, tem que se cuidar, né? É. Mas, minhas, agora eu não sei por quê, porque sobre sal, eu sou muito, é assim, eu não tenho fome, eu não como quase nada, é só besteirinha, uma vitamina, um suco. Ah, se cuidando? Estou me cuidando. Ah, certo então. Eu acho que foi por um estresse, que aí eu tenho um pouquinho de raiva. Ah, não pode, hein? Não pode, tem que ser feliz sempre. Obrigado, viu? Olha, a gente está vendo aqui que o atendimento vai até o meio-dia, como eu disse no começo aqui, Márcia, mais de 120 pessoas já foram atendidas. Doutor, o caso dela ali, ela tem 84 anos, 14 por 5, para a idade dela está normal. É, a pressão para idoso, a pessoa mais idosa, a gente tolera o livre um pouquinho acima dos considerados dentro da normalidade. Agora tem que consultar para saber se ela tem, tem que avaliar para saber se ela realmente tem pressão mais alta, se foi só no momento, às vezes é só momentânea. Então, é importante que a gente considere isso também. Tá certo então, doutor. Muito obrigado. A campanha vai até quando? A campanha termina amanhã, foi essa semana inteira. A gente já teve vários eventos, né? Esse daqui, a gente está fechando a parte de atendimentos, mas a gente passou a semana inteira tendo orientações, capacitação dos colegas médicos também, né? Com a educação continuada, palestra, isso foi para todo o público. Tá certo, muito obrigado, viu? Muito obrigado. Bom dia para o senhor, bom dia para todo mundo aqui. E olha só, Márcia, vem para cá, Anderson. Eu tenho aqui, Márcia, uns mandamentos para a gente encerrar aqui. A campanha vai até amanhã. Tem que se cuidar, tem que se importar, porque pressão é um caso muito sério, viu? Para você, telespectador, e de qualquer idade. Atenção mamãe, atenção papai, atenção tio, colega, todo mundo tem que medir a pressão. E eu vou encerrar com os 10 mandamentos para a prevenção e controle da pressão alta. Atenção, atenção todo mundo, atenção produção, todo mundo tem que ficar ligado. Olha só, 10 mandamentos. Nessa pressão, pelo menos uma vez por ano, pratique atividades físicas todos os dias, viu, Alisson? Tem que praticar atividades. Olha só, mantenha o peso ideal, evite a obesidade, viu, Gesiel? Adote alimentação saudável, pouco sal, sem frituras e mais frutas, verduras e legumes. Isso aqui serve para o nosso assistente de produção, o Everton. Olha só, reduza o consumo de álcool, se possível, não beba. Abandone o cigarro, nunca pare o tratamento, é para a vida toda. Siga as orientações do seu médico e profissional de saúde. Evite o estresse, tenha tempo para a família, os amigos, o lazer e muito amor e seja amado, viu, Márcia? Muito amor para a gente, viu? Que a gente saia fora dessa hipertensão aí, mas quem tiver tem que se cuidar. Beijo, Márcia. Bom dia. Obrigada, Bruno. Ah, Bruno, tu fez de conta que eu nem estava falando contigo, né, Bruno? Fica ligado aí. Agora, gente, olha só, sério, a gente precisa se cuidar agora para no futuro a gente não precisar de médico. Viver com saúde, viver tranquilo. Tá vendo lá? A senhorinha lá disse o quê? Que ela tinha uma alimentação bem controlada, bem regrada, que ela não comia muito. E é muito importante que se pratique atividade física, bebida, bebida, assim, para quem gosta de vinho, uma taça de vinho, todo mundo diz, uma, duas taças de vinho por dia, vinho tinto, né? Sempre faz bem aí para o coração também. Os cardiologistas são unânimes nessa opinião. E também não é para tomar a garrafa toda só num dia, né? São duas taças só numa refeição, depois do jantar e tal. Um cálice, dois cálices e acabou, tá? Nada de beber a garrafa toda. Normal, taça de vinho, tá? Não, não é copo, não é balde, gente. É só uma taça de vinho, não é um balde de vinho, pelo amor de Deus. E aí, vamos nos cuidar agora, vamos nos cuidar agora para que no futuro a gente não precise de médico, para que a gente continue tranquilo, para que a gente continue com saúde e principalmente com qualidade de vida. Aí o pessoal, bebe muita água, tá, minha gente? 11 horas e 33 minutos, aí o Rúdio está mostrando a minha garrafa de 2 litros. Porque eu sempre quis uma garrafa de 2 litros, meu Deus. 11h33, vamos lá, minha gente? Muita saúde para todo mundo. E para dar uma ajudadinha aí na diminuição desse peso, vamos lá? Eu tenho uma dica para você, vem cá comigo, vem. Gente, olha só, é duro emagrecer, viu? Ih, é uma luta. Mas não tem milagre para ter um corpo perfeito, não. Mas nessa guerra aí contra a balança, eu conheço uma dupla que vai dar o suporte que você precisa para perder esses quilos a mais aí, hein? Lipomax Plus e Lipomax Shape. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Eu estava tão gordinha que eu morria de vergonha de colocar roupa justa, não colocava biquíni na frente dos meus amigos, não ia para a praia. Conheci o Lipomax, comecei a tomar e realmente funcionou. Hoje eu ponho aquele vestidinho que eu tanto gosto, coloco biquíni sem problema nenhum. Finalmente, com o Lipomax eu emagreci. Viu só? Os comprimidos de Lipomax Plus agem no controle e redução do apetite, na eliminação da gordura abdominal e no funcionamento do intestino, ajudando a emagrecer. Já a Lipomax Shake, você substitui apenas uma refeição e vê resultados em pouco tempo. Lipomax Shake é assim, prático, vem em sachê e possui um leite desnatado. Podendo ser preparado em qualquer lugar, é só adicionar água. Ali é Lipomax, você encontra em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais, somente nas jogarias Farmabem. Se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troca de farmácia, mas não troca de produto. Me dá um horário aí, Gui, de 11 horas e 35 minutos. A gente vai para o intervalo, mas ainda nesta edição, a gente vai trazer a prisão dos envolvidos no homicídio da travesti Paula Bracho. Ela foi morta, ela foi morta em novembro e a gente vai trazer para você, depois das investigações, os autores, dos acusados do homicídio da Paula Bracho. É já já, não sai daí não. A gente vai trazer para você, depois das investigações, os autores, dos acusados do homicídio da Paula Bracho. A gente vai trazer para você, depois das investigações, os autores, dos acusados do homicídio da Paula Bracho.